Vem pra cá, pessoal do Caidu Modas, vem Renata e Leninha, vem pra cá, vem! Vamos trazer esse selinho aí, tá aí! Então, vem, Renata, tudo bem? Como vai? Quero só ver o tempo aí nesse cheque, que tá valendo um selinho pra essa loucura. Eu já fiquei sabendo que são dois cheques, é isso? São dois cheques, temos dois cheques! Meu Deus! Então são dois selos, eu vou também você aqui. Pronto, obrigado, amor! Tá distribuído! Vamos lá! Prazer recebê-los aqui, a gente tava ali atrás conversando, tirando foto e tudo. Conta pra gente! Tá aí o cheque? Que lindo! E o que motivou a empresa de vocês a estar aqui hoje, nesse momento tão especial? Esse ano é o quarto ano que a Caidu participa e a gente tá em festa, a família Caidu tá em festa, porque é um ano mais do que especial, né, Eliana? Um ano tão desafiador e a gente nunca deixou de participar. Então, assim, embora o ano fosse desafiador, a gente teve esse propósito. Nós vamos de qualquer jeito, com qualquer valor. E a gente foi tão iluminado que é o maior cheque que a Caidu traz! Jura? De todos os anos? De todos os anos! O negócio tá bom! Ó, se virar 14 milhões, se virar 14 milhões, eu dou um selinho lá, Fabrício! Ah, eu sempre quis ganhar esse selinho, gente! Eu dou um selinho, mas ela preferiu dar em mim! O que eu posso fazer? É porque a gente deixou o Danilo, aí eu ainda vou ficar com o subejo do Danilo. Aí eu acho que vai ser dois em um. Então, vamos lá! Atenção, Brasil! Fala do projeto, porque vocês merecem! Vocês hoje estão trazendo um cheque pra gente, a gente precisa! Precisamos chegar nos 27 milhões! Fala do projeto! Eliana, a gente trouxe um projeto pra ver vocês se beijarem mesmo! Ah, que? Quer? Pode! Eu nunca fiz isso na minha vida! Olha, a única pessoa que eu dei selinho na vida foi a Hebe Camargo! Então, Hebeinha, meu amor, por você, pra você e principalmente pelas crianças da ACD! Então, foi a única! Vai, fala! Foi a Danilo! Esse projeto, em parceria com a ACD, nós estamos vendendo em nossas lojas, 49 lojas, camisetas da Nina, do Tonzinho, a partir de R$ 11,99, em nossas 49 lojas, hein? Então, agora, vamos mostrar o cheque! Não é legal esperar um pouquinho mais o povo de casa? Não, não! Pra garantir! Vamos mostrar o cheque, não sei! Vamos ver! Se bater 14, se bater 14, eu acho que dá pra gente dar o selinho! Se não bater, infelizmente, eu vou esperar a doção do pessoal que tá em casa! Atenção! Atenção! Pode virar! Vira aí! Opa! Atenção! Atenção! 580 mil, mais 35 mil, 14 milhões! Obrigada, Caimão! Obrigada, obrigada! Quero beijar, 14 milhões!